o salve galera compartilhando aqui com vocês um novo baú luxuoso que apareceu depois de completar o evento aqui jornada das infidáveis memórias então depois que você completar o evento você vai vir para esse teleporte subterrâneo aqui nesse local aqui fica mais ou menos ao norte da onde fica o novo boss aqui então você vem para esse teleporte aqui e no local onde tinha uma criatura gigante petrificada vai ter um grande buraco e também vai ter aparecido aqui um novo desafio novo desafio de tempo que não tinha antes então ao fazer esse desafio aqui você ganha um baú e também você vai completar aqui uma das conquistas aqui completando dizer 16 desafios de tempo se você já fez todos e aqui embaixo num buraco aqui você cai e vai ter um baú luxuoso aqui um novo baú luxuoso então esse isso tá disponível para quem já terminou o evento se você tá vendo esse vídeo depois que o evento terminou e você não completou sinceramente eu não sei como você vai pegar esse baú mas deve ter alguma quest nova para fazer então procurar alguma coisa relacionada ao novo do pet o soro para pegar esse novo baú luxuoso aqui da versão 3.6 é isso aí esqueça de deixar o like até o próximo vídeo valeu